O governo diz que a falta de apoio ao setor privado deve-se à falta de orçamento. No entanto, o ministro coordenador dos assuntos econômicos garante que os empresários podem já receber o apoio em 2021. De acordo com o ministro Joaquim Amaral, o governo está a prever verbas para apoiar o setor privado em 2021. O compromisso foi apresentado à margem da assinatura de acordo entre o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Serve e o Instituto Empresarial sobre o Resisto Online. Joaquim Amaral sustentou que o governo não apoiou este ano o setor privado devido à falta de orçamento geral de Estado. O presidente da Câmara de Comércio de Timor-Leste, Oscar Lima, argumentou que o sistema burocrático nas instituições de Estado dificulta a atividade empresarial. Pediu por isso ao governo que simplifique o processo de resisto a fim de facilitar o setor. O presidente do Movimento de Ação da Economia Comunitária, Rui Castro, disse que a concessão de crédito por parte dos bancos constitui um transtorno aos empresários. Segundo Rui Castro, o sistema de crédito tem atualmente juros de 12%. Desenvolvimento Obrigado.